E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amigo. Olá, amigo. Temporais virão por aí com maior facilidade. Já aconteceram ontem por todo o interior paulista. O litoral, como dizíamos ontem, não teria possibilidade de chuva, mas hoje tem. Então é bom estarmos prevenidos, porque pode chover forte entre a tarde e a noite. Além das áreas de chuva provocadas pelo calor, como ontem, nós temos uma frente fria chegando. Ela não traz frio, eu já avisei, mas traz muita nebulosidade. E com aquele canal de umidade que desce da Amazônia, a gente tem tudo somado naquilo que está lá, na foto do satélite. É a instabilidade que acontece a qualquer momento. Portanto, hoje à tarde pode chover forte no litoral, na capital, no interior, e também amanhã, quarta-feira, principalmente, inclusive com a possibilidade de muitos temporais em todo o estado, inclusive no litoral. Temperaturas 28 graus a 29 no Vale do Ribeira, também no litoral, no interior, acima dos 30 graus. Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto